Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, eu sou mais um elefante literário com as nossas leituras de dezembro de 2017. Então, tudo bom, pessoal? É o seguinte, a gente... Bora, vai dar certo. O primeiro livro que eu li em dezembro, na verdade eu não vou falar em ordem, mas o primeiro que eu li de fato foi esse, porque eu já tinha começado há alguns meses, estava me falando há muito tempo, é 2001, o Odisseia no Espaço, que eu ganhei de Carol, de presente. Finalmente eu li, depois de anos, foi um livro que eu, assim, me interessei bastante. Esses livros do espaço geralmente são legais, né? Tipo, eu tenho achado Perdido e Marta, na época, eu acho que foi um livro que eu li, na verdade, sobre o espaço, tudo bom? E esse foi o segundo livro. Tá bom, então. Mas aí eu li e era muito massa, só que o final eu fiquei, tipo, o que é que tá acontecendo? Não deu pra entender, foi nada. Esse é um dos livros que você vai lendo, tipo, eu me senti, sabe daqueles filmes? Interestelar, esses filmes do espaço. Que a pessoa fica imaginando as cenas e fica afreensivo, afreensivo pelos personagens, sentindo aquelas mesmas coisas, imaginando tudo, muito bom. Só que o final, realmente, de fato, foi o que eu não gostei, que na verdade eu não entendi. Não teria que eu ter gostado, não sei o que eu não entendi. Então eu dei quatro filmes. Outro livro que eu li em dezembro foi o livro da Roleta Russa, de 2016 pra 2017, que foi Dança, 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 de Haruki Murakami, e foi um livro massa. Tipo assim, foi um livro também que eu não entendi. É porque Murakami, ele tem um anjo de estilo de escrita, pelo que me disseram já, e pelo que eu pude perceber, obviamente, que é uma coisa bem surrealista. Tipo, você não entende algumas coisas mesmo. E é tipo assim, tem esse cara que a gente não sabe o nome principal, que um tempo ele passou nesse hotel do Golfinho. Aí um dia ele acorda, aí ele passou com uma mulher lá, Kiki. Aí um dia ele acorda, aí Kiki está me chamando pra ir de volta ao hotel do Golfinho, pra relembrar meu passado. Ele acorda com essa devagação e vai pro hotel do Golfinho. Só que quando chega lá, agora é o Dolphin Hotel, um hotel muito chique lá, de vários andares, todo espelhado, não sei o quê. E ele faz, ai, isso aqui não é o que eu conhecia. Não tô me sentindo, tô sentindo nenhuma ligação com isso. Só que todo mundo olha dentro do hotel, não quer falar sobre o hotel antigo, não quer falar sobre porque é uma coisa nova agora, tem que ter mistério. Tem treta, né? Tem treta no meio. Só que aí, minha gente, vocês não estão preparados, porque começam a aparecer coisas que vão se desvendando desse mistério, pessoas que vão morrendo, gente que vai aparecendo. E tem um tal do Homem Carneiro. O Homem Carneiro é o personagem principal do livro anterior, ou pelo que eu pouri entender, é uma padrilogia. O primeiro é essa canção do Vento e Pinball, 973, depois é Caçando Carneiros e esse que eu acabei de ler. Aí pronto, esse personagem de Caçando Carneiros, é confuso, tá vendo? Ninguém tá entendendo. É, ninguém tá entendendo. Onde é que dança aí? Pois é, ele encontra esse Homem Carneiro, lá desse hotel, não me perguntei o que é. Aí ele fala assim, agora sua vida está muito sem sentido, as coisas não estão tendo conexão, não sei o quê. Agora você vai ter que dançar conforme a música, dance muito, não sei o quê, eu pensei que ele ia dançar, de fato. Mas dançar é, tipo, deixar a vida levar e ele fazer as coisas conforme devem ser feitas. É razoável. É massa. Não, é sério, é massa, só que você não entende algumas partes, de fato. Não tem como entender. Mas é um livro muito legal, acho que também tem quatro estrelas. Outro livro que eu li, eu tinha começado também há muito tempo, no projeto de estar lendo, de estar lutando? Golem e o Gênio. Golem e o Gênio eu passei quatro meses pra ler esse livro. Eu parei em 78%, tipo assim, aí quando eu peguei de novo, voltei e passei em 73%, então tem uns dois capítulos pra poder entender o que tava acontecendo e continuar a leitura. É um livro massa, foi um livro favoritado, cinco estrelas, que eu não sei porque eu demorei pra continuar. É, tem interesse, né? A pessoa demora, demora, demora e do nada. Pega e diz que livro massa, vou preparar aí, né? Tipo assim, e é uma trilogia, ou é uma trilogia, é um sério. Eu sei que você disse, é o primeiro volume. A Maddy, ele é um gênio, que é o Jim, daqueles gênios da Arábia, não sei o quê, de fogo. E Shava é uma golem, golem que foi criada pra servir as vontades do seu mestre. Aí acontece um bocado de treta, eles se encontram em Nova York e vão viver diversas aventuras. Eu pensei que era um livro muito aventureiro, assim, mas não é. Tipo, ele é muito contando a história dele, sabe? Você conhecendo os personagens mesmo. E as relações interpessoais têm um treta, claro, obviamente, né? Uma pequena aventura. É um livro, enfim, perfeito, favoritadíssimo, cinco estrelas. Gostou mesmo. Gostei, amei. Tu amou? Tenho. É a sua oportunidade. Tá, falando de fantasia, eu finalmente li Carry On, de Rainbow Rowling. E, gente, demorei, demorei, demorei. Nem chegou o tempo. Não é um livro muito pequeno, né? Tem umas 400 e tantas páginas. É aquela velha história. Pra quem não conhece, é meio que uma fanfic de Harry Potter. Só que não é Harry Potter. Mas é o mesmo enredo ali. Três bruxinhas lutando contra o mal e coisas do tipo. E tem um vilão, assim, super... Que ameaça o mundo da magia e coisas do tipo. E também, eu achei um livro bem legal. Assim, a leitura, como sempre, de Rainbow é, tipo, muito, muito, muito leve. Os personagens são muito migos e descontraídos. Entendi. Sabe? De cabezinhos, então, foi uma leitura bem agradável. Eu tenho aquele velho problema com fantasia, né? Porque não é muito da minha praia, né? Ah, entendi. Mas era muito forte, tipo assim? Eles são bruxos, né? Então... Então tem uma fantasia. Tem certa fantasia. Se eles são bruxos, eu acho que existe uma fantasia aí. Eu não sei. Alguns animais. Mas foi uma leitura legal. Eu não sei o que eu ia falar, mas foi uma leitura legal. Não foi esse o melhor livro da minha vida, mas foi uma leitura agradável. Sim, como eu acabei de dizer, eu li também em dezembro Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Que é um livro só, mas são duas novelas de Haruki Murakami. Publicada naquela edição maravilhosa da Alphaguara, que é metade de uma com metade de outra, entendeu? São livros que, assim, eu não entendi também. Não, eu entendi... Assim, não entendi a história, tipo, assim, eu não entendi o propósito. É porque os livros não fazem muito sentido, tipo assim, É uma coisa muito rasa, muito leve, mas vale, tipo, pelo que eu ouvi as pessoas dizendo, Vale pela experiência de conhecer as primeiras obras de Haruki Murakami. Tá entendendo? Dá pra perceber que os personagens, inclusive, não tem nome. O principal. E você meio que consegue perceber que é o mesmo. A mesma pessoa que vai, tipo, evoluindo desde o primeiro até o dança, dança, dança. Eu dei três tiros e meia, mas por essa experiência, né? De conhecer, saber, tipo, como ele foi construindo a característica marcante dele agora, que é essa coisa que ninguém tem. Não é tudo isso. Eu acho. E você escreve uma coisa, eu não sou mesmo. É, e eu li, porque eu fiquei, era interessante mesmo começar a ler pelos melhores e depois voltar pra esse. Só que fiz ao contrário, mas enfim, deu certo. Sempre certo, você, né? Em dezembro eu também li um livro de poemas, poesias, de Daniel Cavalcanti. É um mó indiverso. Geralmente eu não leio muito os livros desse estilo, mas quando eu leio sempre tem alguma coisa legal no meio, que a gente acha, né? Tipo, eu tenho preguiça de ler, mas quando eu pego tem alguma coisa que me interessa. E foi a mesma coisa que aconteceu nesse livro. Teve alguns poemas que eu marquei, algumas passagens que eu fiz umas marcações, que é, tipo, muito interessante mesmo, que a pessoa para e pensa, refletir um pouquinho, só que no geral não me chamou muita atenção, fora a edição, que é muito bonita. A edição é bonita mesmo. É lindo, quer ter alguns prêmios. O Daniel é daqui de Natal, né? É. Eu não moro aqui, mas ela é daqui de Natal. Daqui, eu moro fora e tal. E a edição tá muito, muito, muito bonita. A gente recebeu o Nacopelinho Cacho Passado. Eu peguei pra ler em dezembro um livro maravilhoso chamado Amor Plus Size, de Larissa Siriana. Já ouviu falar? Amor Plus Size foi um livro, o A.E.A. Na verdade, foi o único A.E.A. que eu li em dezembro, mas vou dizer que foi o melhor. Mas foi um livro que eu também dei 5 estrelas. É um livro que, assim, eu não tinha muito expectativa, embora as pessoas sempre falassem que eu devia ler, porque era muito bom. Mas aí, quando eu comecei a ler, eu simplesmente não conseguia mais parar. Eu dernei de um dia o livro. Porque é muito legal. É essa mesma coisa. Sempre que tem um livro que você lê um personagem, que você acha que ele é um amigo seu, é pra mim já é o melhor livro. Puta merda. A leitura se torna mais prazer, ó. Pronto. Aí, em 2017, olha, eu li poucos livros nacionais, mas os dos que eu li, quase todos foram legais. Super interessante. Principalmente uso o A.E.A. E esse livro de Larissa Seriani é super importante, porque, ultimamente, eu tenho lido muitos livros também. Tem uma representatividade legal, como tem nesse livro, que a personagem principal, ela não se sente bem consigo mesma, e aí, ela recebe uma proposta pra ser modelo plus size. E ela, tipo, avacalha. Porque é top. Peraí, calma, calma. Avacalhar pra gente é uma coisa positiva. É, é positiva. Porque qualquer coisa... A gente só o livro faz avacalho. Avacalhar aqui é positivo. Foi muito bom. E, tipo, ela dá uma reviravolta na vida dela, a autoestima melhora, tudo mais, ela é uma pessoa 100%, e o livro termina muito positivamente. Gosto. Enfim, é um livro que eu achei perfeito. Fica estrelas. Aparentemente, a gente abandonou os livros nesse canal, mas eu trouxe aqui, esse aqui, ó, A Carinha de Nobe. Tartaruga, essa tela é embaixo, de John Green. E esse livro... Deixa eu ver. O que falar sobre esse livro? É o seguinte. Muitas pessoas, né, têm meio que um preconceito com John Green, e não sei o que, não sei o que mais. Ah, já li outros três livros dele, e esse me pareceu, logicamente, mais maduro, né, porque ele escreveu anos depois. Basicamente, o milionário foi julgado por alguns crimes de corrupção, uma coisa assim, e ele sumiu, fugiu, e ninguém sabe dele. E aí, a nossa protagonista, junto com a melhor amiga dela, tem a ideia de, ah, vamos tentar solucionar esse caso para ganhar recompensa, porque a gente tá indo pra faculdade, e a gente precisa de dinheiro. Basicamente isso. E aí, o filho desse cara, desse milionário, é meio que o amigo da infância da protagonista, só que eles nunca mais falaram, não sei o que e tal. E aí, a história vai girar em torno disso. A sinopse, em si, não é uma coisa, tipo, caramba, eu preciso ler esse livro agora, por quê, né? Só que eles criaram, assim, toda essa, né, essa trama, clichêzinha, em cima de um protagonista que sofre de ansiedade. Então, a gente vê muito, do ponto de vista dela, o que uma pessoa sofre, como isso influencia na vida da pessoa, né, todas as preocupações, e a pessoa fica nervosa e ansiosa. Então, foi muito massa ver, pela visão dela, sabe, de ter um protagonista falando sobre isso. É um livro super curtinho, tem quantas páginas? 200 e alguma coisa. 260. É um livro super rápido, acho que dá pra ler um dia, se a pessoa fizer só isso da vida, aquela. Aquela. É um livro, realmente, muito mais maduro que os outros. Não é aquela coisa, tipo, ai, um jovem, apaixonado, e não sei o que, sabe? Tipo, é uma coisa que ela vai, meio que, discutir esse tema, que eu acho que é um tema importante, porque, enfim, hoje em dia, nessas correrias da vida, né, muita gente tá tendo ansiedade, coisas desse gênero. Então, foi muito legal essa experiência. John Green, assim, eu não sou fã, né, mas foi um livro muito bacana desse livro. Foi top. Gente, uma coisa que aconteceu em dezembro, foi que eu li muitos contos, muitos três. O primeiro conto que eu li em dezembro, foi o conto Todos Nós Vimos Estrelas, de Léo Oliveira, do canal O Neidora Mais, e de Larissa Sirianni, né, em conjunto, obviamente, você dos dois. E vai contar a história seguinte, Lisa mora com o pai e a irmã. Lisa Elizabeth é a personagem principal da gente, é uma jovem, e ela mora com o pai e a madrasta, só que ela não tem uma relação muito boa com a madrasta, assim, é meio, sabe? Lisando em ovos. E ela não tem uma relação muito boa com as pessoas também, ela não tem uma vida social muito ativa, passa muito tempo em casa, lendo seus livros, ela ama ler, fica lá na vida dela de boas. Tá. Daí, ela tem um crush por uma menina, que estuda com ela, só que ninguém sabe disso, tem uma amiga dela que sabe, na verdade, mas, na verdade, esse nome não é muito desenvolvido no conto, eu acho. Tem a ver, mas... Eu reflotei, eu reflotei, eu reflotei. Eu reflotei sobre isso, ou é que eu não lembro direito, mas tudo bem. Ela é fã da série de livros A Glória do Traidor, e A Glória do Traidor tem um personagem principal, o Lucien, Lucien. Eu chamo Lucien, mas ela disse que era Lucien. Lucien. Pra mim é Lucien, porque eu imaginei que ele fosse de Natal, mas se fosse aqui, ia ser Lucien. Então, Lucien, ela gosta muito desse personagem, aí um dia ela ganha um presente dessa menina que é crush dela, que é tipo um casaco de desejos. Bota lá, ah, eu queria, tipo, uma pessoa amiga de verdade, não sei o que, aí de repente... Lucien. Lucien aparece no quarto dela. Meu Deus. Aí é muito legal, não sei, muito divertido, muito engraçado, o jeito que ele se relacionou, porque ele, tipo, é daquela época medieval, e ele tá agora no mundo real. Aí ela fica, aí tipo, um reino e tal, não sei o que, reino de Lisa, ela precisa, não sei o que. Aí, o jeito que eles começam a se relacionar é muito interessante, porque é uma amizade muito verdadeira, e ele acaba abrindo os olhos dela pra muitas coisas da vida, tipo assim, as relações que eles têm tanto com a família quanto com os amigos vão se aprofundando, e o livro termina, o conto termina de uma maneira muito legal. Eu fiquei querendo que ele tivesse mais, tipo, eu pensei que era o primeiro livro, porque ele ia lançar o livro dele, eu pensei que era tipo a prévia do mesmo mundo, só que não, é uma coisa completamente diferente. Eu fiquei querendo saber mais coisas, tá entendendo? Gostei muito, gostei muito mesmo. Outro conto que eu li foi o de Renato Jardim do canal Cabeça de Tinta, que é o conto O Resgate da Clare Encante. É também uma fantasia, porque o outro é uma fantasia só que um pouco leve, né? Tipo assim, tem as partes fantásticas na parte de Lucien, da história dele. Mas esse é tipo num mundo fantástico, de fato. Sobre esse conto, eu gostei dos personagens, dos diálogos. Os diálogos têm muitos diálogos no conto inteiro e eles são tipo bem desenvolvidos, tá entendendo? As falas não são muito mecânicas, gostei muito. Ao mesmo tempo que os diálogos acontecem, o mundo é introduzido, tipo, não é tipo um parágrafo, existem esses personagens, essas classificações, esse reino. Não, é tudo uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo, só que apesar disso, é muita informação, eu me sinto carregado, com peso nas costas. Mas esse é de fato um prequel prévio do livro que vai vir em seguida. Então eu, ah, beleza, vou ser mais apresentado, meu nome, aprofundado nessas histórias no livro que está por mim. Nossa, porque todo mundo me deu bem. Tudo lançando muito bem, tem que lançar mesmo o livro, lança mais, a gente vai ler tudo. E o último conto que eu li em dezembro pra finalizar o ano, na verdade, foi aquele conto que você lê pra aumentar a média. Valeu muito a pena, foi o conto de todos os motivos de Vitor Castrilho. Esse conto de todos os motivos é a história de amor entre Pedro e Henrique. Pedro e Petro, eles se conhecem quando jovens, assim, mas não é uma coisa tipo, ah, amor à primeira vista, encantamentos. É um relacionamento que vai se construindo aos poucos e aparentemente é unilateral. A gente só conhece a história pelo ponto de vista de um deles dois, né? Tem muitas referências, referências atuais, tipo memes, coisas de RuPaul, coisas de Gretchen, de... Como é a nome daquela menina? É Gretchen mesmo, que tem os memes. Tá. Ela passou rápido. É, programas na televisão, tipo, coisas muito atuais, tá entendendo? E divertidas também não é uma história tipo, ai, a história mais inovadora que você vai ler na sua vida. Na verdade, não é uma história inovadora, é uma história de amor. Só que a maneira com que ele escreve é muito bonita, é muito, assim, sensível, assim, o sentimento, sabe? Eu tava pensando essa semana que é muito estranho porque as pessoas ainda criam histórias. Pois é, já tem tantas e as pessoas criam mais novas. Como é que pode criar? Mas aí, aí depois eu falei e pensei, eu fiz não, mas por exemplo, você pegar um jeito da vida, alguma coisa assim, tipo um modelo, né? Tipo os clássicos. E vai desenvolvendo. Existe um modelo e aí a forma como eu vou passar a conta é que vai dar... E eu nunca gostei muito assim de ler contos porque aí conta é uma coisa pequena, não sei o que. Só que o Timamente tem eu lido alguns contos e tipo, é massa. Mas a galera tem uns que arrasa. Então eles estão caprichando muito. Eles, né? Eles estão caprichando muito. Muito bem, quanto foi. Eu tava achando muito o Timamente. Eu tava gostando bastante. Inclusive, esse negócio de clichê é uma coisa, eu acho que é super estimado porque clichê é que tinha uma coisa que funciona. O negócio é como você vai mostrar esse clichê, né? É o que a gente acabou dizendo. Então eu tô só repetindo. É, então eu falei agora, obrigada. Tchau! Então é isso aí. Essas foram as leituras da gente de dezembro. Falei muito nesse vídeo aqui. Eu fiquei de perdi da coração nesse vídeo. Não esquece que aqui no box de descrição tem os links desses livros que a gente falou pra você comprar, ajudar o canal, né? E se divertir lendo esses livros, conhecer junto da gente dessas histórias. E se assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Meu nome é Roberto... Ah, não, Roberto? Ah, eu não sei falar o nome disso. Se não for naquele ritmo, eu não sei. Tá, vai, 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 vai. Não basta falar, ninguém entende nada. E você? Eu não entendo. Acabei de dizer.